Vinde a mim Eu estarei sempre convosco Não vos abandonarei Vós todos que estáis cansados Atribulados, sobrecarregados Deixai de lado o vosso fardo Vinde descansar em mim Vinde a mim Vinde a mim Eu estarei sempre convosco Não vos abandonarei Eu estarei sempre convosco Não vos abandonarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei do meu coração Porque sou manso e humilde E descanso vos darei Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Eu estarei sempre convosco Não vos abandonarei Eu estarei sempre convosco Não vos abandonarei Vinde a mim 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 Legenda Adriana Zanotto